Dentro dessa situação, alguém tuita a seguinte mensagem. Os comediantes que não misturam política já fizeram piada com o Neymar e Defante ou estão quietinhos porque esse Neymar é um assunto de política? Não, porque a cobrança é válida, né? Porque tem um monte de comediante chapa branca que tipo não, eu não faço piada, não gosto de falar de política. Tá, mas também não vai falar do Neymar agora. Não vai, né? Porque também é política, né? E aí, o que acontece? Essa mensagem foi enviada para o Tiago Santinelli. Certo. O Tiago Santinelli responde o seguinte. Os que não são amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida. Faz sentido, não mentiu, porque é aquela velha coisa, né? A pessoa, quando ela está ali, vamos dizer, não no mesmo grau, mas na mesma bolha onde existe a possibilidade dela conhecer o Neymar em algum momento pelo grau que ela está, ela não vai querer queimar essa oportunidade fazendo uma piada ou até mesmo criticando o cara de uma certa forma. Eu já tive essa oportunidade uma vez, não era bem uma oportunidade de conhecer o Neymar, né? Mas uma vez ele foi promover um evento beneficente de pôquer e aí uma galera do pôquer falou, ô, vamos colar no evento beneficente do Neymar? Mas isso faz vários anos e para jogar custava tipo 5 mil reais, tá ligado? E aí eu falei, mano, não tenho bala nem para tentar. Ficou com menos remorso porque é do Neymar, então eu já não ia querer muito, mas pela caridade, tudo bem, mas não tinha 5 mil reais para dar. Enfim, a minha chance de virar parça do Neymar, eu perdi aí. Mas aí também, né, mano, você tem que ver quais são as pessoas que você quer ser parça, porque realmente tem pessoas na internet que só querem juntar contato na agenda, mano. A pessoa, ela não quer saber o caráter, ela não quer entender como que aquilo ali vai influenciar de alguma forma positiva, não só a vida dela, mas o que ela acredita e como vai alavancar os projetos e tal. Ela só quer saber de tipo, mano, eu conheço o Neymar, eu tenho um zap do Neymar. Eu tenho um zap do Neymar. Foda-se, tá ligado? Foda-se muito. Caralho, cara. Encostado na Arábia lá, foda-se. Mas beleza. Aí o que acontece? A personalidade da pessoa é, eu tenho um zap do Neymar. O Santineiro tweetou isso, é. Quem não falou é porque quer ser amigo do Neymar. O projeto da carreira dos caras é esse, né? E aí, isso poderia atingir alguns humoristas, mas foi atingir o mais popular de todos. Isso em números, não tenho o que dizer. O que o Whindersson Nunes fez com Arenas pelo Brasil, muito cantor grande não fez, né? O cara lotou o Brasil inteiro com seus shows de comédia. Então, numericamente, ele é o maior stand-up comédia do Brasil. É o Neymar do stand-up. É o Neymar. Ai, fodeu! Ó, o Whindersson, eu não falei. Não, não, eu só tô... É, na questão de números, na questão de alcance aí. Eu não acompanho muito o trabalho do Whindersson, máximo respeito aí, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, uma boa parcela das coisas que eu vejo quando tá em volta do nome dele é muito ego, muito cristal, igual a gente vê do Neymar. É, mano, o Whindersson acaba cometendo o erro de prestar atenção no que estão falando no Twitter. Sim. Isso é um erro mesmo, isso é um grande erro. E aí ele compra essas tretas e às vezes passa o dia inteiro lidando com ela. Tweet em cima de tweet. Ontem foi isso, mano. Ontem foi isso. O Whindersson, o Whindersson colava aqui em Jundiaí, tá ligado? Não. Ele era mais amigo do Pica Seca, eu também era brother, mais colega de internet, né? Mas o Pica Seca era mais amigo do Whindersson, ele vinha, passava uns dias aqui em Jundiaí. Tem vídeo, acho que no canal do Whindersson, muito antigo, papo de 10 anos atrás, vídeo eu, o João e o Whindersson aqui na casa do João, tá ligado? Ele fez o Cozinha Hardcore um episódio. Ele participou do Cozinha Hardcore. O último contato que eu tive com o Whindersson foi trocando aquelas imagens de visualização única de baseado, né? Hoje que ele fala abertamente sobre isso, não tem problema de falar. Mas já faz tempo, assim. Eu já não falo com o Whindersson faz um monte de bons anos aí, eu acho. Uns dois anos, sei lá. Mas aí o Whindersson comete esse erro, né? Ele vai lá, ele chapa, que tava claro isso, porque ele até postou umas fotos chapadas fumando. Ele chapa e fala, ah, é, é, tipo assim, tem até uma gíria em inglês que é eu quero toda fumaça agora, né? Ah, é, então vai, vamos tretar. Ah, I want all the smoke, né? Então vai, vamos tretar, então. E ele passa as próximas cinco horas da vida dele e faz post com foto e faz áudio e reply disso e reply daquilo. O cara pulou na bala mesmo, de graça. Pulou na faca, mano. O Whindersson, o Santinelli só tweetou isso. Sim. Quem não tá falando mal do Neymar é porque é um humorista que quer ser amigo do Neymar. O Whindersson tomou as dores e respondeu com um textão e eu vou ler agora pra vocês. Whindersson Nunes. O cara bota Deus de nome porque você acha Deus mesmo, KKKKK, porque o Santinelli usa Deus no nome. Ele tem essa brincadeira. O Santinelli falou que é uma brincadeira antiga antes dele ser famoso, inclusive. É, ele tem esse lance com a religião, né? Que ele já foi evangélico e tudo. Então ele meio que dá essas zoadas. Pois é. O Whindersson segue. Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti. E senti algo pra falar mesmo. A irmã do Ney, a Rafa, simplesmente mandou o jato do Ney entregar oito drones de levar comida e água pra pessoas ilhadas. Sem pestanejar. Sem pedir favor. Difícil hoje em dia. Sempre que eu faço uma merda não pública, eu penso. Me defenderiam disso? Qual seria o preço? Deixa eu comentar essa parada. Que é algo que o Santinelli vai comentar lá na frente, mas é algo que precisa ser comentado. Fazer caridade num momento de tragédia não isenta ninguém de ser um filho da puta, tá? Exatamente. E outra, o Neymar não é bilionário já, teoricamente, ou em breve, sei lá. O Neymar ganha. Só no All Hill, não dá pra tirar papo de 300 milhões de dólares, um negócio assim. É a mesma coisa que eu doar 5 reais pra alguém. Sim. Nossa, o Neymar emprestou o jato dele pra ele entregar drone. É o mínimo pra um cara que tem um bilhão de reais. O mínimo. E outra coisa, né? Você não faz caridade querendo usar isso um dia como uma carta de tipo, ó, estão sendo filiados a puta comigo, mas lembra quando eu ajudei fulano? Lembra quando eu doei dinheiro? É, não funciona assim, mano, o mundo, tá ligado? Ou você tá fazendo realmente por coração porque você acredita naquilo, ou você tá querendo depois guardar isso pra usar, ó, no momento que tentarem falar merda de mim, eu tenho essa carta aqui, ó. Sim, sim. Pois é, pois é. Aí o Whindersson segue. Porque, sinceramente, eu acho privatizar praias burrice ou mal-caratismo, ou um ou outro. Mas, porém, no entanto, todavia... Sempre depois do mas. Mas. É uma merda. Eu podia ter parado aí. Nosso presidente aperta a mão de pessoas que não gostamos todos os dias. E todos sabemos o porquê. Ou mal-caratismo ou inteligência. Eu que não vou bater cabeça com isso. Mas o sistema é uma buceta experiência. Uma, duas vezes, né? Que não é nós com o nosso pauzinho michuruca que vamos mexer. Obrigado, Rafa, pela ponte, ao Ney pelo jato e ao povo pela doação do dinheiro das operações. Deixo ao meu chapa Ney, a voz para falar por si próprio. Deus e família, pra pátria eu não tô nem vendo. Quem não gostar que se arrombe. Ele tava meio chapado aí, hein, mano? Ele tá chapado, tudo bem. Stay off the wind! Caralho, alguém corta o baseado da mão desse maluco aí, mano. Mas aí, o Whindersson aproveitou pra ter um devaneio, aí discorreu, falou sobre... Eu entendo até o ponto, apesar de eu achar meio fora de contexto essas afirmações, eu entendo o ponto. tipo, ah, tá, agora eu não posso aceitar, vamos supor que ele estivesse falando, pô, o Ney fez doação e ele pode estar errado, assim como o Lula faz coisa boa, mas também erra. Tá tudo bem, Ney, tá tudo bem o Whindersson, tá tudo bem, mano. O lance estranho é só ele tomar as dores, como se o Santinelli estivesse falando dele. Mas tá tudo bem. Essa parte também, eu não tô nem... O Whindersson tava lá chapadão e falou, ah, vou tretar com todo mundo mesmo. Se for. Sem nada pra fazer, desocupado. Sem nada pra fazer. Aí, o Tiago Santinelli responde, citando o tweet do Whindersson, falando, atenção, gente, se você doa dinheiro pra alguma coisa, você tá livre pra apoiar qualquer ideia bosta. Fazer campanha pra antivacina e pagar a fiança de estuprador com a consciência limpa. É, aí, ó, fala o que quer. Essa é a questão, tá ligado? Essa é a questão. Muita gente ruim doa dinheiro pro Rio Grande do Sul e adivinha só, elas não deixaram de ser ruins por causa disso. Apesar de muita gente ter entrado nessa onda, né? Ai, ele ajudou no Sul, logo agora a imagem dele está limpa. Ah, não, vai... Não importa se ele deu golpe em gente pobre, não importa se ele é um puto... O que foi dele? Não, pensei que era, mas era o... É o meu mic aqui. Ah, tá. Pô, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano, vocês têm que parar de, não passar pano, mas querer limpar a imagem de pessoas que foram sempre escrotas nas redes sociais e com outras pessoas depois que ela tweeta três frases de amor. Ah, calma, mas ela pode estar vindo pro nosso lado. Palavras não são atos, tá ligado? Enquanto essas pessoas realmente não mostrar que mudaram, estão fazendo projetos. Projetos, assim, estão realmente do lado... Na prática, né? Na prática ali, são só palavras ao vento, irmão, que ela tá postando ali na rede social dela pra vocês esquecerem. Vê o que aconteceu com a Jojo Toddynha aí. Pois é. Olha o que aconteceu com a Jojo Toddynha. O projeto Jojo Toddynha, né? Exatamente. Então você vê todo esse rolê e aí hoje em dia tem isso, porque tem influenciadores aí que estão fazendo rebrand, já falei disso. E a galera tá tipo, não, mas calma, se ele tiver realmente, não é melhor ele estar do nosso lado na luta? Irmão, ele passou... Essas pessoas passaram anos da vida delas falando merda, apoiando o Bolsonaro e os caralhos a quatro. Agora, se elas realmente quiserem demonstrar que estão do nosso lado, no mínimo que a gente espera são atitudes. E as atitudes não são texto no Twitter. São atitudes que realmente fazem diferença na vida real, igual muitas pessoas fazem, tá ligado? E outra, e a caridade do Rio Grande, mano, é isso, né? Tipo, se nesse momento você é tão cuzão que você vai, sei lá, se recusar a ajudar, pô, é outro nível de mal-caratismo. É o mínimo que a gente espera que numa situação catastrófica como essa, a pessoa aja de acordo. Aí a galera vai querer limpar a imagem dela, porque ela doou não sei quanto pro Rio Grande do Sul. Isso pra mim não limpa em nada. Acho que é o mínimo, né? A caridade a gente faz sem olhar a quem e sem esperar que isso faça qualquer serviço pra nossa imagem, né? Isso seria muito escroto. Enfim, a treta segue, Buba, você tem mais tweets aí pra gente... O Twitter atualizou e eu tô buscando de novo. Perfeito. Porque, obviamente, não é só isso. Teve réplica, tréplica, quadréplica, mas eu acho que no final eles ficaram meio amiguinhos, não ficaram? Ah, mano, a gente vai acompanhar e deixar o público julgar, porque essa do ficar amiguinhos fica uma rusga. Eu tive umas treta, sabe assim, a galera da internet não faz nem ideia, mas teve gente com que eu tretei, né, assim, no offline, gente da internet, que você fala, ah, não, morreu, morreu, mas não volta. Aquela analogia bem adolescente, a folha de sulfite que amassou, tá ligado? Você pode desamassar ela, mano, vai continuar zoado, tá ligado? Então, ah, no final eles serão as pazes, eu deixo vocês julgarem. Eu não acho. Vamos lá. O Whindersson responde, então, a essa mensagem do Santinelli dizendo... Ah, não. Ah, não. O Santinelli disse mais uma ainda. É. E pra deixar claro, eu nem citei o Whindersson em momento nenhum e ele se doeu aí do nada. Meu nome do Twitter é de meme de uma época que eu nem tinha canal. Eu não me acho Deus, mas o Whindersson tem certeza que é. KKKKK. Aí o Whindersson responde, eu não tô te respondendo por situação. É porque você sempre aparece você aqui pra mim, sigo pessoas que seguem você, é normal no mundo real. A propósito, aí essa... Agora a gente entra numa seara... Caralho, que porra é essa, mano? Olha só. A propósito, eu comprei um minhoca clube de comédia. Lá você pode levar seu show de mulheres. Interrogação, interrogação, interrogação. Acho que ele tá querendo questionar porque o Santinelli fez aquela parada de o show das mina e o Santinelli era meio que headliner e algumas pessoas falaram, tá, mas é o show das mina, por que você tá aí? Mas o Santinelli tava usando a... A visibilidade que ele tem. A visibilidade que ele tem pra trazer as mina. Tá. E aí o Whindersson aparentemente joga uma farpa, dá uma farpada nesse... Isso daí. O seu show de mulheres sem perigo de algum comediante de direito interromper o show de vocês. Ah, foi daqueles dois babacas lá. Os dois babacas lá. Caralho. Aí ele fala, cinco mil reais o cachê pra cada uma de suas amigas e um carro pra cada. e pra você um apartamento de sua preferência. Basta só você dizer pelo bem do meu pessoal, dos meus amigos, eu faço. Vamos? Mas que porra é essa? Eu não entendi isso. Eu, ó... A minha leitura... Caralho. A minha leitura foi... Vamos ver se eu estou errado. Eu tinha visto isso, cara. Minha leitura foi a seguinte. O Whindersson bate de frente com o Santinelli. Certo. O Santinelli responde de frente. E aí o Whindersson se incomoda por um momento que ele fala, peraí, mas o Santinelli é muito menor que eu. Eu preciso deixar claro que eu sou o Whindersson gigante. Ele falou, bom, você está querendo fazer show aí com as suas amigas? Agora eu sou dono do clube do Minhoca lá. Então se você quiser fazer no meu clube... Tipo... Caralho. Mas ao mesmo tempo, tem o lance dele sendo gente boa, mas é passivo-agressivo. Não, que gente boa, tomar no cu, o cara está oferecendo um carro pra cada amigo e um apartamento que o Santinelli quiser. Não, querendo dizer, pô, se você quiser fazer negócio comigo, você não vai arrumar os problemas que você arrumou por aí. Se quiser fazer no meu clube, eu pago todo mundo bem. Vamos nessa? Mas, dado... Nessa posição de superioridade, talvez... Pode até ter sido uma oferta gente boa se não tivesse o contexto. Dado o contexto, virou um bagulho passivo-agressivo. Ah, cara, eu não acho, porque ele tem o lance de dar um carro pra cada amiga. Mas eu acho que ele quis dizer o carro pra cada... Eu acho que é pra buscar as minas ou não? É um carro mesmo pra cada... Não, eu acho que é tipo pagamento pro show, eu acho. É 5 mil e um carro pra cada e pra você um apartamento de sua preferência. Mas, se o Santinelli não quiser o apartamento, se quiser dar pra mim, pode dar. Perfeito. Perfeito. Passa o Pix, não. Esse é o momento mais estranho da treta. Caralho, que porra é essa? Porque não faz sentido nenhum ele puxar essa carta de tipo, eu sou bem financeiramente. Vou criticar o seu show das mulheres, que então, pelo jeito, ele já tava sabendo desse bagulho e guardou por algum motivo pra depois... É, eu honestamente eu não entendi muito esse take do Whindersson aí, mas a treta segue. Vamos lá, buba, nós temos mais? Peraí. É, eu fiquei cheio de interrogação na cabeça com essa mensagem do Whindersson, tá ligado? Eu não sei se a treta segue. Segue? Segue. O Santinelli ainda fala alguma coisa do tipo, mano, você precisa disso pra pagar as minas? Paga, contrata as minas aí, caralho. O que que... Sabe assim? Olha lá, maluco, quer que eu demonstre algum tipo de subserviência a ele pra poder presentear as minas que fazem show comigo, kkkkk. Enfia esse apartamento e esse carro no cu, bicho. Nem todo mundo é igual vocês. É, mano, nem... Cara, ninguém... Nem todo mundo vai, tipo... Tá ligado? Abaixar as calças por causa de dinheiro, mano. É, então. Caralho. Aí vamos ver o que nós temos de comentários relevantes aqui. É... A galera... Ah, é, pra deixar claro também, se você quiser, você pode ir lá no Twitter olhar os números, mas apesar do Whindersson ter muito mais seguidores com o Santinelli, pela quantidade de likes em cada tweet, infelizmente, dá pra gamificar quem tá ganhando a treta hoje em dia, né? É, hoje em dia. Dá pra gente gamificar o resultado. E assim, os tweets do Santinelli estavam performando muito melhor que os do Whindersson, mostrando mais ou menos com quem as pessoas estavam. Ah, mas também, né, mano, esse stake errado do Whindersson, ou Whindersson, na moral, mano, às vezes você precisa só de um parceiro, de alguém próximo de você que vai te dar uns conselhos, tá ligado a flor, irmão? O Ney, a maioria desses caras falta o pé na realidade, tá ligado? É, tá aí uma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado, vai que um dia load, a gente explode por algum motivo. Acontece, teve muita, teve ator aí que achava que tava no final da carreira, tipo um homem de ferro lá, um Downey Jr. da vida, um Johnny Depp da vida, você fala, mano, eu já tô, imagina, eu já tô velho, tô em fim de carreira, de repente acontece um bagulho e você irrita e volta e vira gigante. Tem que tomar cuidado de quem você vai se cercar, porque se você se cercar dos seus parça, eles vão te proteger da opinião do mundo e quando você for confrontado com ela, você perdeu a habilidade de se defender. E aí você não vai mais saber como agir. Você perdeu totalmente o pé na realidade, tá ligado? Você perde o tato, mano. Você perde o tato. Isso é bizarro, cara. O Neymar é uma criança, tá ligado? Você perde o tato completamente. Então, é tipo assim, mesmo a gente que somos, a gente ocupa um nicho da internet, eu gosto muito de conviver com gente que é offline, eu não tenho, eu vejo alguns amigos e eu vejo isso assim, cada um na sua, não vou ficar também apontando muito o dedo, mas eu vejo alguns amigos que se cercou de grupos que o idolatram, tá ligado? Ah, não. O cara, ele tem parças. Você fala assim, ih, mano, esse maluco, ele tem parças. E isso, eu tenho medo de fazer, tá ligado? Eu me cerco, primeiro que muitos dos meus amigos já são gente da internet, que aliás são maiores do que eu, então tá suave. E eu gosto de poder ter o pezinho na realidade, mano. Principalmente com o tipo de tema que a gente lida aqui, e a gente quer falar da realidade do trabalhador e tal, não dá pra se cercar de parças que vão te idolatrar. E isso volta no que às vezes as pessoas ficam falando pra mim, pô, Lodi, mas por que você não cola com fulano? Que eu, tipo, por eu conhecer você e eu já ter também o caminho na internet, obviamente eu acabei conhecendo outras pessoas maiores na internet, tipo, participando de projetos maiores, e as pessoas às vezes mandam mensagem pra mim se incomodando quando eu não tô nas mesmas festas, quando eu não tô nos mesmos rolês, e foi uma escolha minha de não tá, sabe? Às vezes é importante, como você já falou pra mim, pô, mas às vezes é importante a gente ir e tal, fazendo não sei o quê, só que às vezes eu sinto que eu não faço parte e eu tenho esse medo disso, cara, de eu me deslumbrar tanto no momento, onde eu perdi a noção da minha realidade e eu tô achando que eu sou igual a essas pessoas, e a gente não é na questão financeira, na questão de ideias, na questão de representatividade, entre outras coisas. Exatamente. Mas não quer dizer que a gente não pode falar com eles e compartilhar um momento ou outro ali, mas eu sempre mantenho, mano, meu pezinho muito no chão assim, e eu acho que o Daily Show, pra mim ele representa isso, sabe? Tipo, o pezão assim no chão de tipo, cara, eu acho que vai demorar. E se um dia a gente chegar a ficar igual o Whindersson oferecendo carro pros outros? Ah, aí que eu já estourei, né? Mas daí, ao invés de oferecer carro pros outros, eu vou oferecer armas. Tô brincando, mano. Ô, para de fazer essa piada, gordão. Passou, já deu já isso, mano. Você vai morrer, mano. Presta atenção, vão matar você a qualquer hora. Para com isso. Cancela a reunião com a Taurus. Cancela, cancela. Taurus, Colt, cancela. Todas essas calls que a gente tinha. Bagulho do clube de tiro de esquerda lá, não é... É uma obra de ficção. Essa ideia é esse dele. Não vai acontecer. Ô, mano. Não vai acontecer, porque se acontecer, eu vou ser ghost writer. Não writer, porque não... Mas eu ia estar... Não sei, você acha que eu ia falar? Eu sou o dono de um clube de... Aí eu vou ser fuzilado, né, mano? É. É, eu vou falar aqui. Nesse final de semana, o Uba tá procurando ali os bagulhos, acho que dá pra divagar um pouquinho. Nesse final de semana, eu assisti todos os filmes do Planeta do Macaco, né, dos antigos, os cinco filmes. Vai tá sério lá. E eu vi o Cesar lá, quando ele começa a fazer a revolução, escondendo as armas, passando cartinha, porque ele é o único macaco que fala. Certo. Os outros não falam, então ele sabe escrever, e ele começa a escrever carta, pedindo arma como se fosse humano. E aí ele vai dando pros outros macacos entregar, e vai pegando as armas, escondendo pra quando vem a revolução, maluco, o bagulho vem e... Foda. Foda. Rapaziada, eu não tenho de... Mas eu tô repassando aqui as mensagens, aí não tem um retweet em cima do outro tão relevante, assim, é só tipo... Foi mais laicar, foi mais trocação. É, eu acho que no final eles viraram amiguinhos. É, no final, alguém twita, pra resumir bem pra vocês, lá no final, alguém twita assim, se eu conheço bem o Santinelli, ele deve estar dando risada agora, daí... Isso. E a mesma coisa do Whindersson. Se eu sei bem, o Whindersson deve estar rindo, e o Whindersson postou uma foto rindo, cheio de fumaça, assim, até que depois o Santinelli, logo depois o Santinelli foi no Brochada também. Isso. E aí eles ficaram falando pro Whindersson ir lá também, e aí o Whindersson falou, me chama aí pra não sei o quê. Sim. Então... Aí o Santinelli ainda falou, vem fumar um prensado com a gente. Aí o Whindersson fala, eu tenho muita flor boa, não preciso fumar prensado. Cara. Vai lá e posta, um monte de coisa. E aí entra aquela parada do Whindersson também, que às vezes é bom sair um pouco do Twitter, porque o Whindersson começou a responder todas as pessoas, quase todas, tava, tipo, criticando ele. Sim. É.